Olá galera, fui meu escutico, aqui fala Nitro, dessa vez para o vídeo pra vocês, muito divertido de Nexus Clã Essa série que vocês dão, mas não é pra crambar, então já vai deixando aí o seu beijão no like, gente, olha só É o seguinte, gente, hoje a gente veio aqui para fazer umas coisas que vai ser meio que, que legal, né gente Primeiramente, a gente vai fazer uma coisa que vocês vão olhar e falar O que? Como assim, Nitro? Tá maluco? Nitro tá doidão, gente Olha só, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó Clicar barra ender chest e aí a gente vai guardar todos os nossos itens do kit VIP Porque provavelmente esse kit aqui, gente, é o kit que a gente pega uma vez ou nunca, tá ligado? E é bom a gente guardar isso daqui no ender chest porque caso a gente morra, pelo menos a gente não perde todos os itens Na verdade, eu guardei tudo que a gente tinha, então a gente vai pegar o kit mais básico primeiramente Porque eu acho melhor pegar o kit básico do que ficar pegando esses kits aqui muito apelões, gente Olha só, vamos fazer o seguinte, ó Vamos voltar para o spawn então, e aí a gente vai tentar vender os nossos itens, gente Porque, é, meio que eu já minderei bastante e já dá para vender algumas coisas Olha só, vamos dar uma olhada aqui na loja Ah, minérios Ah, que beleza, gente, olha só Vamos vender e ver quanto custa, olha só O minério é 216, é o preço dele, eu acho, né Calma aí Ah, é 24 o preço de venda Caramba, não vale nada Calma, isso é ruim, calma, 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 calma Pera aí, olha só Ah, ganhei 24 coins Não é muito bom? Não, mas tudo bem, olha só Vamos vender tudo, quanto que a gente ganha? 1.248 coins Ah, e a esmeralda vale quanto? Ela vale 100 Caramba, a esmeralda vale bastante Aê, beleza Consegui 700 coins Isso daí é muito bom, gente Olha só, já conseguiu 1.972 Olha só, vamos ver o seguinte Vamos no mercado aqui e ver Não, não, calma, calma Fui no lugar errado Calma aí, será que tem como ver o que tá vendendo por aqui? Ah, eu acho que não tem como comprar Ah, não, gente, olha só Acho que tem como comprar sim, olha só Aqui é onde compram os itens, né Que no caso é meio carinho, né, gente Olha só 1.100 coins, uma espada de diamante E as peças é torno de muito caro É... 3.500 É... 1.900 É, não é muito barato as coisas Eu acho que é meio caro até Eu acho que vale até mais a pena A gente ir lá e fazer a armadura Do que vir aqui e comprar ela Mas vamos fazer o seguinte Olha só, gente Vamos pegar aqui É... não, na loja não Pera aí, eu fui no lugar errado Vamos aqui em menu de classes E aí... Calma, ganha itens que lhe dão habilidades Como assim? Isso daí que eu não entendi Vamos ver outro dia Hoje não Tá, vamos ver e pegar esse kit iniciante 2 E vamos dar uma olhada como que é esse kit aqui Beleza, gente? Vamos descer aqui pra baixo e ver o que é Ah... a gente ganhou... Ah, tá, a gente ganhou coisas de pedra Hum... tudo bem É uma coisa boa Eu acho que a única coisa que eu vou ficar pra mim Daquelas coisas lá boladonas, gente Eu vou fazer o seguinte, olha só Pera aí Deixa eu dar... Barra... Ender... Ender chest, né? Que isso daqui é uma funcionalidade, gente Somente do... É... Dos VIP, né? Que no caso é o guerreiro que eu tenho, né? Tá, vamos usar aqui isso daqui pra derrotar esses bichos Feb pra caramba, rapaz Eu sou muito chato Caramba E... a gente tá precisando de comida, né? Então vamos matar alguns mobs aqui E aí a gente vai poder assar a carne deles E comer a carne deliciosa deles Porque eu fiz o seguinte, olha só, gente Eu quase morria agora há pouco Aí você pensa Ah, Nito, como assim você quase morreu? Eu basicamente tava morrendo de fome aqui no Minecraft E aí eu não tinha... É, eu também tava morrendo de fome aqui na vida real, na verdade, também E... aí eu falei E agora? O que eu faço? Tô sem comida e tô numa caverna Aí eu tive que dar meu jeito lá, gente Eu tava, tipo, com zero de carne Eu tava já levando dano, já E aí eu tive que dar barra de pau Meter o pé pra conseguir sobreviver Senão eu ia morrer Então, meio que... Eu tive que correr pra cá e comer carne cru, gente Comer carne cru Calma Eu ganhei pão, gente Esse kit iniciante aqui é melhor que o kit VIP Eu tô achando, eu tô brincando Ai, meu Deus do céu É por causa que ganha pão, entendeu, gente? Mas, sei lá, né? Lá ganha maçã do capiroto Mas eu também não sou burro pra comer maçã do capiroto, né, gente? Caramba, o quê? Comer maçã do capiroto? Não, não, não compensa, né? Tá Vamos matar aqui, então Essa aranhinha aqui E... Beleza, gente Esse kit aqui eu gostei pra caramba Achei ele bem legalzão A gente podia até tentar dar uma olhada Pra ver se a gente... É... Ver o que é aquele kit lá Inclusive eu acho que vou até lá ver Agora Ah, não, não é barra livre não Barra Spawn Porque Meio que eu quero dar uma olhada Pra ver o que é aquilo Tomara que seja uma coisa muito legal Calma aí, vamos aqui, ó Menu de classes E... Ah, mas eu acho que primeiramente Eu tenho que jogar algumas coisas fora, né? Porque eu tenho muita coisa aqui no inventário Provavelmente eu vou confundir com a outra coisa Então vamos fazer o seguinte Olha só Vamos pular aqui de volta Não, não, pera Vamos fazer o seguinte, olha só Deixa eu ficar... Ai, droga Eu errei Tá Vamos... Ah, então Exatamente Eu tinha muita coisa aqui, ó Ó, vamos tacar Isso daqui Vamos tacar Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Ah... Isso daqui também Isso daqui também Também, também Isso aqui, isso aqui Tudo que eu posso tacar Eu vou tacar Isso aqui E... Certo Olha só Vamos deixar tudo organizadinho aqui agora Porque ficar desorganizado não cola, gente Fica meio ruim o inventário Tá Vamos deixar assim, assim, assim Organizadinho assim, ó Pronto Então os itens que vêm aqui Vão ser os itens especiais Que tá falando no kit, né Tomara que seja uma coisa muito legal Tomara que seja uma coisa muito baia Porque... Tomara que seja algo legal Porque eu tô esperando muito disso aqui Ah... Ah, tá Tá Tem o kit minor Tem o kit... Ah... Jumper Tem essas coisas E no caso É... É mil de energia E como é que faz pra eu conseguir energia, gente? Na realidade, nem eu sei direito Será que esses livros aqui tão falando como consegue energia? Ah... Cargos, líder, recrutador, membro Kits, Nexus, Top Clan Ah, aqui Os coins podem ser obtidos vendendo itens da loja Energia ao destruir Nexus inimigos Você também pode comprar em nossa loja Loja Brackman Hum... Tá Gente, olha só Eu tô ligado Que tem uma coisa também Que a gente acabou não recebendo, gente Que no caso É os coins E a energia que recebe Quando você compra o VIP, né, gente? Porque caso você não saiba O VIP Ele também Ele... É meio que... Como é que pode ser pra vocês? Ele também É... Dá dinheiro pra você E também ele dá esse tal de energia, gente Dá um pouco Eu não sei quanto que ele dá direito Mas até que é bastante Olha só Deixa eu dar uma olhada aqui, inclusive Como é que criou o clã? Ah... Ah... Entrar em um clã? Não Eu não quero entrar em clã Eu quero... Ah, calma Inclusive, deixa eu ver se alguém criou o clã Não, eu não posso... Ah, tem que receber convite Ah, tá Entendi, entendi Tá Ah... Vamos dar uma olhada aqui Criar o clã Hum... Clique aqui para criar o clã Será que eu crio o clã hoje, gente? Eu tô em dúvida agora Calma Eu acho que eu vou criar assim Vai Clique Ah, o nome do clã Ah, tá O clã... O nome do clã vai se chamar... Vamos lá, gente Batateiros Batateiros Pronto Batateiros Um bom nome Tá Use apenas letras e números É, eu usei... Ah Calma aí Eu entendi, entendi Não pode esses dois negocinhos aqui Tá Quê? É, 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 é 50 mil coins para criar um clã E eu não tenho 50 mil coins ainda, né, gente? A gente podia tentar em outro dia, então Já que eu não tenho 50 mil coins Então não vai dar certo eu fazer esse negócio Não vai funfar muito bem, não, gente Olha só Eu tinha que tentar fazer outras coisas, né? Vamos fazer isso, gente Vamos descer aqui E já voltar para mineração Porque eu tô meio que sendo escravizado aqui Pelo amor de Deus Tô minerando e eu ganhei 1972 de coins Isso é muito ruim, gente É muito ruim Eu podia tentar fazer o seguinte Olha só Eu posso tentar minerar e conseguir alguns diamantes Alguma coisa do tipo Para me fazer uma armadura extra para mim Só que é difícil, gente Eu sei que é muito difícil Tanto que vai demorar um pouco para eu conseguir pelo menos uma armadura de diamante nova, né? Porque aquela armadura eu nunca... Eu acho que eu vou demorar um pouco para a gente usar ela Porque eu não quero usar ela de jeito nenhum, gente Não quero usar Inclusive, por que tem TNT aqui? Será que é capaz de explodir o totem do inimigo? Será que ela funciona? Ah, agora eu tô um pouco em dúvida, gente Eu tô tipo... Sério Eu tô com muita dúvida do que ela faz Ah, tá Vamos dar uma olhadinha por aqui E pelo que eu entendi, gente É muito fácil a gente vender as coisas Comprar as coisas E... Ah, sim Eu esqueci de falar, gente Olha só Você quer jogar aqui comigo? Que no caso, essa série aqui Caso você não saiba Você não assistiu o primeiro episódio, né? Então vai lá assistir também E... Essa série aqui Ela é meio que em conjunto com todo mundo É... Da Blackman E também você pode jogar, gente É... Sério Você pode vir aqui jogar Só que tem um problema É... Só VIP por enquanto Pode... É... Jogar Nexus Clan, né? Então você tem que comprar um VIP Lá na lojinha aqui, ó Que é Blackman... Blackman... Acho que é isso Não sei .com.br E... Não é... Acho que não é caro, não Não tenho certeza Porque eu não cheguei a ver muito bem Tá Vamos descer por aqui Ah... Certo 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 Descendo Descendo Ah... Tá Pelo visto Aqui ainda não tem nada Porque provavelmente aqui é uma montanha Trinta e sete Ah... Inclusive eu tinha que ver onde vai ser minha base Né gente Porque eu ficando sem minha base É... Meio estranho Porque na realidade Antes eu tinha encontrado o Flash E o Flash Ele... Ele provavelmente também não tem uma base Eu podia ver como é que o pessoal tá, né? Só que... Como é o segundo episódio Provavelmente Eles não tão bem, né gente? Aquela segunda episódio, né? Então Meio que eles ainda não estão Bola Dex Frontex Ó Calma Agora eu pensei Se eu matasse o Flash E eu conseguisse A armadura dele Calma, calma Conseguisse A armadura de diamante dele Eu ia Me dar muito bem, não ia? Calma, aí Hum... E se eu trouxesse o Flash Aqui pra uma armadilha Outro dia E tentasse roubar a armadura dele Já que o Flash É um dos caras Que sabe menos de PVP E eu também não sou muito bom Então Não vai ser muito difícil, né? Porque O Edu não dá não Não tem como apetar não O João Eu tô bem longe Do nível de PVP dele Ahn... O Portuga Talvez eu consiga ganhar do Portuga Ahn... Hum... Eu tô com dúvida, gente Pode ser que isso aconteça Pode ser que eu tenha que fazer isso Já que eu não quero Gastar minha armadura, né gente? Então... Talvez eu tenha que roubar de alguém Eu espero que não precise acontecer isso, gente Espero que A gente... Eu não preciso criar a guerra com o Flash Porque eu não quero criar a guerra com ninguém Na verdade Não que eu não quero, tá ligado? Eu quero, eu quero Só que por enquanto Eu não tenho poder pra isso não Porque Eu tô sozinho no meu clã ainda, né? Que no caso É nenhum clã Mas meu clã vai chamar Batateiros Isso aí você já sabe já, né gente? E Vai ser um clã Lindão com vocês Escritos, né gente? Porque Caso você não saiba Um... Nós da Breckman Não pode Entrar um no negócio do outro Né gente? A gente não pode entrar No clã do outro Porque aí vai ser mais legal, tá ligado? Uma competitividade Entre nós Vai ser uma coisa linda E aí os inscritos vão poder escolher Qual time vai querer entrar Calma, calma Sai, sai, sai Sai, bicho feio Forra, rapaz Eu acho que eu tô Aqui é um lugar bonito Pra gente vender as coisas Inclusive, será que dá pra vender lá Pisla Azul? Eu tô achando que não, gente Calma Não tenho muita certeza ainda Mas Eu acho que não Tá, olha só A gente conseguiu Mais minérios Provavelmente eu vou lá vender Esses minérios aqui É óbvio Que não vai dar muita coisa Porque a gente conseguiu Pouquíssimo minério A gente conseguiu Bem pouco Mas a gente achou uma caverna Até que legal, gente Olha só E ela não foi explorada Por ninguém Isso é o principal de todos Que é muito bom Calma aí Rapaz, ó Tem muito creeper aqui Eu tô com medo deles me matarem Calma aí Calma Aqui tem carvão Carvão não é nada legal Não gosto de carvão Carvão é ruim pra caramba Deixa eu descer por aqui Ai Nossa, caramba Ele explodiu Olha, ele abriu uma passagem pra mim Muito obrigado, creeper Ah Aqui não tem nada Não, aqui tem ferro Beleza Opa, beleza O ferro é o que eu queria Certo Eu queria também, gente É ouro Só que Meio que não dá pra pegar ouro ainda Porque eu não tô encontrando Nenhum ouro ainda Eu queria tanto ouro, gente Mas não tem como Tá Olha só Deixa eu quebrar esse negócio aqui E Beleza Eu tô com quantos Vinte e três Esmeraldas, tá Eu acho que Deixa eu pensar Será que eu volto agora? Eu vou fazer o seguinte Olha só Vou salvar as coordenadas Dessa caverna Caso você não saiba Por que eu tava mandando de F3 Porque caso eu morresse Eu poderia voltar Pro meu lugar E pegar meus itens de volta, né Vamos mandar barra Spawn E voltar pra lá E vender esse negócio aqui E aproveitando Eu vejo se vende Lápis Lazuli Ou não, tá Vamos chegar aqui Loja E vamos vender De novo É O meus itens Ah No caso Eu vou vender Esse Essa barra de ferro Aqui tudo ferrinho Beleza Vendi E vou vender Essa esmeralda Porque elas não valem Nadinha Não tem pra que eu ter elas Na verdade Eu poderia ter ficado Aqueles ferro, né Pra mim Fazer uma armadura Eu acho que eu fui meio burro Na verdade Eu tô percebendo isso Eu tô percebendo Que a gente não tá conseguindo Mas em pouco em pouco A gente consegue O dinheirinho Nossos coins Pra a gente comprar O nosso O nosso clã Caso você não saiba Olha só o preço Do nosso clã Tá ligado Pra fazer um clã É... Cadê, 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 cadê Clica aqui pra criar um clã Tá Barra clã Tal, 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 tal É... Deixa eu ver aqui 50 mil coins É muito caro, gente Caramba Não tem como comprar Por enquanto Mas, pessoal Olha só Esse vídeo De Nexus Vai ficando por aqui Caso você tenha gostado Esse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão No like E compartilha Para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau